Se olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Tem um ponto baixo, teve um momento que você olha assim e fala, caramba, tive que passar por isso para estar aqui hoje. Nossa, acho que eu lidei, lidei, né, que fala? De lidar? É, eu lidei muito bem, acho que com as adversidades, assim, com o tempo que eu não consigo nem me recordar, assim, de alguma coisa que para mim, eu acho que mais coisa de depressão mesmo, assim, que é a única coisa, assim, que... Mais do que coisa de grana. 2015, assim, que foi onde eu comecei a ver papel demais, tá ligado? E aí ficar um pouco confuso, assim, de, tipo, levar uma grana, ah, você quer levar uma grana para casa? E eu falar, tipo, ah, quero. Quanto? Eu falar, sei lá, 50 mil, o cara tá? E dava, assim, aí eu chegava, assim, no hotel, eu olhava e ficava, meu Deus, que loucura, que doideira. Tipo, mil reais resolve a vida de um monte de gente, dois mil reais, e eu aqui com um dinheirão, assim, eu ficava olhando, caralho, que loucura, aí ficava feliz, ao mesmo tempo ficava meio estranho. Deixa eu beber, minha língua tá saindo. Sentia um pouquinho estranho, assim, aí acho que essa época foi a época que eu mais fiz show meio atribulado, assim, subia no palco, achava legal e tudo mais, mas descia do palco aí, dava aquele... Aquela coisa, assim... Era bom pelo show e ruim pelo... Era bom na hora do show que aliviava qualquer coisa, assim, mas quando a acabava o show tinha, assim, uma sensação estranha de medo, sabe? De não saber por que isso tudo tava acontecendo comigo, assim, por que que... E se você para pra prestar atenção é um pouco fenomenal, assim, meio... Total. É uma coisa, uma coisa que acontece de poucos e poucos, sabe? De poucos não, de muitos e muitos anos, assim. E aí eu ficava assim, nossa, geralmente quando as pessoas são assim, meio, sei lá, escolhida pra acontecer isso, elas morrem cedo, sabe? E aí me entrava numa nóia de que ia acontecer alguma coisa comigo, que alguém tava me perseguindo, sabe? E aí sempre fui muito sozinho, então era sempre tudo muito pra mim e tal, tentando tirar minhas próprias conclusões das paradas, até que eu tive que ir no médico e lembrei que... E percebi, né, que se eu tivesse ido antes, né, mas como, pô, a minha criação não tem essa orientação de tá indo a médico quando tá se sentindo mal, tá ligado? É, normalmente os pais falam que é falta de fé, né, falta de... É, falta de alguma coisa. Na verdade meus pais nem sabendo ficava dessas coisas, porque eles iam me dar o maior apoio, eu ia me dar... Não, nunca deixava, assim. Sempre fui muito... Trabalhei aqui, como é que tá por aí? Tá sensacional, tá ótimo, tá incrível. Sempre fui assim, eu acho que essa foi a coisa que mais me... Mas mesmo assim ainda não me impediu de crescer, pode prestar atenção que de lá pra cá só cresci, entendeu? Não me impediu disso. Mas é porque você tinha tanta coisa pra fazer que não tinha muito tempo de ficar assim, porque já tinha outra coisa e outra coisa e outra coisa. E aí quando eu olhei pra trás, assim, eu ficava tipo, meu Deus, o que foi que eu fiz até aqui? Até onde eu vou? Eu tenho vinte e poucos anos e tem esse tanto de gente que olha pra mim e vê minha vida e julga do jeito que quer, tipo, tá ligado? Tipo, qualquer coisa que acontece, tira suas próprias conclusões, fala do jeito que quer, inventa o que quer inventar e tudo mais. E quando eu tiver quarenta, onde é que isso vai parar? Sabe? De dar uma pressão, assim, até eu conseguir me alinhar, né? Comigo mesmo. Eu acredito... Tudo é vibração, tá ligado? O ventilador, ele não é bom quando ele não tá bem no teto, ele fica fazendo assim, entendeu? Mas quando ele tá bem alinhadinho e quando a marca consegue fazer ele bem, ele gira perfeitamente. Você nem percebe que ele tá lá. Nem percebe que ele tá ali, é só a brisa que vem, entendeu? Então eu quis me tornar esse ventilador aí. E é como se é no palco. No palco você nem percebe que você tá fazendo show. Nem me liga, eu faço uma hora, ou duas, ou quinze minutos, ou uma hora e quinze, pra mim foi aquele momento de estar ali no palco e fazer meu show, fazer minha arte e ir embora. E é tentar expandir isso pra vida normal também, estar nesse estado de... eu tenho controle, eu consigo... É, tentar entender mais ou menos assim, onde é que eu tô, que momento eu tô, pra onde eu vou. É, se serve de consolo, isso eu acho que todo mundo é assim, em pequeno ou grande escala, tá todo mundo tentando entender qual é a nossa parada aqui. A diferença pra você é que foi muito rápido e é um negócio gigantesco. Isso que é o problema, porque se fosse uma coisa mais gradual, se demorasse 30 anos pra chegar onde você chegou, talvez você se acostumaria mais... é aquele negócio de caralho! Ia vir com outra história, ia vir com mais... Mais cara, você... Mais perrengue, mais sei lá. Mas você não tem escolha, aconteceu, já aconteceu, e aí é o que você tá fazendo agora, é entender isso. Tipo, eu penso, eu não posso mais não ser famoso. É, não tem essa opção. É, então... Desligar e falar. Então eu já sei, tipo, como vai ser meu enterro. Como? Tá ligado? Vai ser tipo carro de bombeiro, a galera cantando girassol. Ah, certo que você não fica pensando nessas coisas? Eu quero ser curado, vai chutar curado. O Porsche... Aí bota... Os caras não de moídos, cara, ele teve na minha casa lá, velho. Vamos botar meu corpo na Câmara dos Vereadores, pra galera ir... Olha a pira do cara, velho. Vai ter foto, o Celso Portioli abraçando a Eliana, né? O povo roubando celular no meio do meu enterro. Roubaram ali, ó. Ripa. Nas costas do cara. Respeita os mortos aqui, cara. Os caras que... Obrigado. Então, tipo assim, tem umas coisas que, tipo, já vem pra mim, já vem na minha cabeça. Caramba, cara. Meu filho. Fico pensando, meu filho, meu filho, o que meu filho vai achar disso? É. Será que meu filho vai adorar que eu sou um dos caras mais famosos que ele vai ver na Terra? Eu acho que sim. Ou será que ele vai falar, tipo, olha o que você fez com a minha vida? E só pro senhor saber, pai, lá na escola... Todo mundo lá na escola... Fala que os... Lá na escola eles me chamam de astolfo. Obrigado. Eu sou o filho do Whindersson, eu não tenho uma carreira, eu não posso ser eu. Já imaginou? Tá ligado? Então, tipo, são coisas que preocupam e... Você pensa nessas paradas mesmo? É, eu fico pensando assim, porque eu não gosto de alterar a vida das pessoas pra ruim. Eu gosto de alterar pra legal, né? Claro. E você altera, cara. Você tem noção de... É, tipo, com a Maria foi assim também, eu falava pra ela. Você tem noção que... Você vai entrar no meio do furacão? Que é uma parada assim, tá um monte de gente olhando, um monte de gente dizendo o que acha, o que quer achar, e do jeito que quer, e na hora que quer, e como quer. Cada foto, cada post vai ser analisado. O que será que quis dizer, o que será... E ela falou o quê? E aí sim, né? Mas só sabe quando passa, né? Só sabe quando vai... Cada vez que vai passando uma raiva com um comentário ali, um negócio, você fala assim, é assim mesmo, as pessoas são assim. O mal existe e ele vai aparecer. É. Na verdade, você vai ver. Agora ele é mais mostrado, televisionado, ele é mais escrito, ele aparece mais... Mais compartilhado. Mas sempre foi assim. As pessoas... Tem as pessoas boas, tem as pessoas ruins, entendeu? É mais dar atenção e carinho às pessoas boas e não dar atenção às pessoas ruins. É maravilhoso isso, cara. E é difícil, né? É difícil, não é fácil, não. E eu acho que você lida bem, cara. Tem hora que eu fico assim, meu irmão, vou dar um aqui, vou responder no áudio aqui, viu? Sério? Mas vendo de longe, parece que você lida muito bem, cara. Mas é assim, como eu falei, você perguntou num momento ruim, eu acho que eu sempre lidei muito bem com essas coisas, com as críticas. Eu acho que você só sabe que a comida tá gostosa também quando você tá com uma vontade de comer, meu irmão. Tá ligado? Você sabe que é assim, então tem o hater e tem o bom. Você sabe o que é o bom porque aquele cara tá ali e aí eu sei que aquele outro comentário bom é muito melhor que esse aqui. Eu tenho esse aqui como referência. Você tem a contraposição das duas coisas. É, então eu me liguei que é assim. Na igreja é assim, na vida é assim. E por que que na internet vai ser diferente? Vai ser assim mesmo. Eu vou certo. Eu vou sair. Eu vou logo o conteúdo. Eu vou voltar. É, então eu vou colocar. Eu vou parar. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti